O festival acontece hoje, nos dias 25 e 26 de setembro, no campus da Universidade. Esse evento terá a participação da banda Voz Messias de Camaragibe e de cantores da região metropolitana e do interior do estado. Hoje a apresentação será do grupo musical MPB Unicap. Seus integrantes são formados por alunos, ex-alunos e funcionários da instituição. O objetivo desse primeiro festival de música regional é valorizar a cultura local e divulgar o talento de artistas que possuem seus trabalhos independentes.